Olha só quem tá aqui atrás de mim, não sei se tá dando pra pegar que legal aqui É os patos, e hoje vamos falar sobre eles, gente Os patos não tem muito custo alto de produção É fácil de se criar, você pode criar ele num ar livre ou aprisionado E vamos te passar algumas dicas hoje, como você pode iniciar essa criação de pato, tá certo? Olha só que espato bonito ali atrás, olha só que maravilha de Deus, gente Se você já se interessou nesse tema, já curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal Só no nosso canal você vai encontrar temas igual a esse, relacionado a interior, a roça e muito mais, tá certo, gente? Não deixe de se inscrever, sem enrolação, vamos lá pro vídeo Bom, gente, os patinhos que a gente tem são esses patinhos aí que tão firmes, fortes, bonitos, graças a Deus Além disso aí tem mais também E a primeira dica que eu vou passar pra vocês é sobre o ambiente que os patos vão ficar Precisa ser um ambiente que forneça água para os patos A água não é que os patos gostem d'água, os patos precisam de água Repara aí, nós cortamos um pneu de caminhão aí e botamos água pra ele aí Ainda não é o ideal, o ideal é que você faça um mini lago para os patos Mas como não tem, como não temos condições de fazer isso Isso daí já dá pra quebrar um galhão, tá certo, gente? Então, primeira coisa, se você pensa em criar patos Faça um ambiente que forneça águas para os patos Os patos precisam de água pra sobreviver Eles são uns animais terrestres e também aquáticos Então, forneça água para os patos Porque os patos vão gostar muito disso E eles podem ser criados tanto em ambientes fechados Porém com água, como também em ambientes abertos Nós aqui gostamos de criá-los em ambientes abertos Tá certo, gente? Agora com o ambiente preparado, você pode pensar em comprar os patos Mas você vai me perguntar, como posso comprar esses patos? Bom, gente, você pode comprar os patos adultos Já adultos, o casal O valor deles aí, em média, está a R$ 50 A data desse vídeo que eu tô gravando A média, tem lugar que vai ser um pouquinho mais caro Tem lugar que vai ser um pouquinho mais barato Você também pode comprar filhotes de patos E assim, esperar que eles cresçam E eles crescendo, você começa a reproduzir os patos Bom, gente, outra forma também de produzir os patos É através dos ovos galados Caso você queira ter bastante patos Vamos te dar aqui uma super dica Você pode comprar essa incrível chocadeira automática Que cabe de 110 a 120 ovos No site confiável, que é o site da Amazon O link para a venda desse produto vai estar aqui na descrição Não perca tempo Agora vamos dizer que você já está com os patos adquiridos Já está com a sua produção de patos adquiridos Você pode reparar aí Que os patos estão aí só comendo coisa verde Eles se alimentam muito Porém, eles gostam muito de coisa verde Então se você tem um campo Um lugar onde tem espaço Onde tem bastante coisa verde Um terreno com bastante capim Você pode ter certeza Se botar o pato aí O pato vai dar conta Eles adoram comer essas coisas verdes Você pode ver que até ali No barro de galalinha ali caído Eles estão se alimentando ali De folha, de capim E outra coisa também Que os patos adoram É o famoso milho Gente, o pato É o que o pato mais gosta de comer é milho O pato adora milho Porém, o milho agora está em uma alta Né? Está em uma alta aí no mercado Então, o mais preferível É se você der resto de fruta Essas coisas aí Fruta também o pato adora Aí, por exemplo Você pode perceber Que nós fragamos ele Comendo um pedaço de fruta E um resto de fruta Ele gosta de quase todos os tipos de fruta É um animal muito fácil de comer fruta E sobre doença Se o pato fica doente Se não fica Gente, é muito raro Um pato ficar doente Pois ele é um animal que adora água Então quando chove Geralmente aquela gripezinha Que dá nas galinhas Não dá neles Eu até hoje aqui Em mais de 5 anos Que eu fui do pato Eu nunca vi um pato ficar doente É impressionante É um animal super resistente Você se adquirir os patos Você vai perceber Que eles são super resistentes A doenças Outra coisa também É sobre a produção de ovos Sim, gente Os patos Põem ovos E tem uma produção boa Até por ano Não tanto como as galinhas Poderam Mas tem uma produção boa Os ovos de pato São maiores e mais caros Que os dos galinhas Aqui nós vendemos 1 real cada ovo Saindo a 12 reais A 12 É um ovo bem maior Do que o de galinha Voltando a falar Sobre a água Dos patos É muito importante Também que você Sempre esteja Renovando a água deles Pois eles sujam Muita água Tá certo, gente? Então é um cuidado especial Que você vai ter que ter Bom, gente Então eu só peço A você agora Pra ver a nossa Consideração final Que é muito importante Aqui, tá certo? Olha só que pato bonito Graças a Deus E andando na natureza E isso é bom demais Né, gente? Então veja a nossa Consideração final Aqui do vídeo Aqui agora Bom, gente Se você gostou Desse vídeo Dá uma moral Aí pro canal Curta e se inscreva Nesse canal Porque esse canal Vai trazer pra você Sempre dicas boas Da roça Olha só quem tá aqui Olha só quem tá aqui, gente Olha só, hein? Man, sim Graças a Deus Então se inscreva Nesse canal Porque esse canal Sempre vai trazer pra vocês Dicas da roça Dicas boas aí Tá certo? Nosso canal Vai ser o melhor canal Da roça do YouTube Se Deus quiser Nos próximos anos aí Então peço Sua colaboração Sua inscrição E seu comentário aí também Se caso você queira Que eu fale Sobre outro tema aí Tá bom? Grande abraço Fiquem todos com Deus